E aí Continuar Star Warszinhos Nice e very nice Vamos continuar com o Star Warszinhos Tá? Subiu o barraco Aqui tem um eco Continuem! Estamos quase na terra das sombras! Não sei por que mas eu acho que eu vou me ferrar Como é que se eu empurrar elas elas vão? Que legal Esse cheiro O que é isso? Que legal 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 Deixa eu ver Deixa eu ver aqui pra que lado que eu vou Objetivo Objetivo Tá pra cá Lado não explorado Lado não explorado pra lá Sempre Sempre achando coisas Essas bocas vorazes imitam o cheiro de comida Isso explica o cheiro de Jogan Mas é bem sinistro Sai 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 Subindo Olha Oxi Vai ser um chatão lá Ah, deveria, né, mano Oh, por que que o maluco lá não pisa? Uh Uh Hum Você vai vacilar em breve Uh E que luta? Não dá para cá Você vai morrer igual a mulher Você é inferior, você não vai me impedir, não vou me botar Otário! Tá? Bom, acho que é pra ir pra lá, né? Tem a lesminha lá, aqui tá, safe Ah, mano Bosta Bosta Ah, beleza Ah, beleza Xarope Oi Espera aí Beleza Não tem nada Mas tinha uns bagulhos Calma Mas tinha uns bagulho aqui embaixo Ah, na verdade é só o Vou ganhar ponto Vou ganhar ponto Você já viu algum lugar assim? Que custo, velho Eu também não Tomo perto Ah, foda-se também Aquele A lesma gigante E a aranha Deixa eu ver Será que eu consigo? Não, não consigo Caralho, mano Essa lagartinha Sai Lagarta Chata Tá, entendi Se eu piso aqui eu vou É, mas eu vim aqui fazer o que aqui? Ah não Tem um bagulho ali Ponto de habilidade Obtido Ah, tinha aqui Secret 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 O que você tem aí? Lugar secret Cara Agora eu tenho dois pontos Vou aumentar toda a vida Deixa eu ver Esse aqui é o que? Carro recupera a vida Adicional ao usar um Recipro... Hum, sim Carro recupera Toda a vida Irmãozinho Parada de vida Full Ah, se eu não entendi aqui Eu vou pra onde? Duas aranhas gigantes Chata Oi Eu não desliguei Você deixou pausada Ela desligou sozinha Ela desliga sozinha Vem cá Vem cá Vem cá aranha Sai Sai Ai Ai Sai Ai Agora Fudeu hein Irmão Ai Ai E Vem cá Me dá um estimulante vär Me dá um estimulante, VD Nossa que pancada Sai Caraca moleque Eu sinto a força ao redor desse lugar Deixa eu ver aqui Aqui a parada dando aqui, eu passei Ah acho que é para subir por ali pelo jeito Que a gente ia dar um pau Caraca, a linha chata Que que eu vou fazer Que que eu vou fazer Espera Que eu vou ir para lá Aqui eu não sei Sempre achando coisas Entendi BD Deixa eu ver Tá, aqui é onde eu estava Mas eu não consegui subir lá Era onde eu queria Queria subir lá Não dá Não dá Não dá não Tem secret lá, tem secret Ah Tá bom Vambora Deixa lá Ah, aqui eu não consigo subir Entendi Entendi onde eu estou Então Ah 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 É que eu não consigo, irmão. Pular. Deve estar bagaça. Ou é aqui que é pra ir? Ah, acho que era aqui, irmão. Não tinha visto. Beleza. Lugar secret aqui também. Pra que lado que eu vou pra lá, eu acho. Beleza. Achei. Secret, 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 secret ali, filho. É secret. Estou numa missão do mestre Eno Cordova. Ele estava atrás de um artefato zero, que pode ser a salvação do Jedi. Cordova encontrou sabedoria no topo da árvore original. Devia buscar respostas lá. É imensa. Não faço ideia de onde começar. Talvez ache um caminho através do complexo de raízes. Mas está quase tudo inundado. Precisa do respirador. Achei, vaca. Valeu. O que vocês vão fazer agora? Ah, valeu. O que você vai fazer? Continuar lutando. Boa sorte. De novo. Explore em Nova Azar e o submerso, tá? Onde eu vou? O objetivo é... Paraca, está longe. Mas eu tenho que entrar... Deixa eu ver. Tá, irmão. Só quero ver... Ai, que droga. Não dá pra ver o mapa aqui, velho. Deveria. Pra lá, né? Coletáveis, sempre coletáveis, né, mano? Que isso, bebê? Ai, desenrosca aí, mano. Oxi. Pra cá. Eu acertei. Vai. 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 oi 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 caramba mano o cara não consegue matar o bicho Vai bicho, ou mata o cara da Bicho, o cara não consegue matar o bicho O bicho não consegue matar os caras Aí, um morreu Boa garoto Ou vem aqui Tá, tchau Vou ir pro saco todos Agora deixa eu ver aqui, pra onde eu vou Tá, tem que pular aí Tá, tchau Vocês são chatos hein, plantinha Na moral mesmo Essas coisas me dão arrepio Palavras fortes vindas de você Ai Beleza E aqui Então vem então Ah, mano Não acredito Deixa a bomba Puxei tudo Pera Tem coisas aqui Tem coisinhas ali Vamos lá pegar Filho Filho Tudo bem? Você quer mais? Peraí Pai, come na cama Van Pelo Tô 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 Obrigado. Música Puts, fila cara, quase caiu por toda... Peguei um bagulho aqui Tem bagulho pra ir ali Beleza, peguei aqui E agora eu vou pra cá, é isso? E se eu mergulhar, tem coisa pra cá? Não, não tem Tá, então eu vou pra cá agora Tem que passar por baixo, será? Qual é? Vai passar por baixo Tá, tamo aqui, conseguimos, tamo safe Só precisava achar um lugarzinho pra salvar, né? Fiote Será que o Império teria pegado mais leve com o Cachique se não tivéssemos interferido? O Jedi deviam representar a esperança, mas eu trouxe a Inquisição até aqui A Mar e o Tarfo confiaram em mim Dá pra subir mais Será que eu coloquei eles em perigo de novo? É, aqui não tem muita coisa não Vai pra cá e pra lá Nada Pra cá nada Boa Meditation É Agora vem a parte difícil, pelo jeito Eu tenho que pegar aqui, pá Pular lá, pá, pá, pá Pular lá e ir pra onde? Pular lá pro outro Tá Hum Ai, caralho Vamos, otário Saco de cocô Mandou bem Pô, escanear os bagulho dá muito ponto Pessoal, escolher coisa nova dá muito ponto, mano De habilidade Então não pode deixar nunca de escanear Deixa eu ver onde que eu vou Aí, tô pertinho Inquisidora Mas vai tretar com alguém aí, véi Brabo Sabia Ih, é o grandão lá O que é isso? O que é isso? Um rato de braca Bancão do Jedi? Eu falei pro grande inquisidor Que você não seria idiota De dar as caras aqui de novo Sobretudo depois que eliminamos Aquela resistência medíocre Adoro quando estou errada Ah, é uma mina Bonitinha, hein Vamos ver aí, irmão Caramba, o maluco foi Atirou Pá Foda-se Por que não veio pro pau? Caralho Não veio com pau? Caralho Da Ai Eu curti E aí eu não curti O brabo, hein? Ah, ainda bem, ainda bem, ainda bem Pô, esse aqui é legal, hein? Caralho, velho Muito bem bolado isso daí Ah Tá bom Fica abaixo Agora não, irmão Caralho, tá escuro Eu não tô enxergando nada Ah, moleque Papai já vai pegar, peraí Eita, moleque Isso é uma gaguea, uma ave Caralho, peguei um Onde você tá? Vai num lago aqui Olha, embaixo Olha, tem um buraco ali Eu vou lá Olha lá, bem, bem Parararã Olha, uma máquina Vai lá, papai já leva Já comeu bastante Vai lá que papai já leva daqui a pouco Maluque, você viu o tamanho daquela águia lá Águia, sei lá Pterodáctil Dragão Passou correndo, ó Ah, tem várias coisas passando ali Tá Tá Depois O que é isso? 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 Me dá um estimulante pedrão Não, daqui foi de onde eu vim, né? Ok Então ali eu preciso correr lá Pra poder alcançar lá Ai que caralho Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Pra ele me jogar pra lá É, mas como que eu subo? Como que eu subo? Aqui, ó Achei Tá, eu subi alto, hein? Não sabemos se é amigável Essa porra Essa é aquela coisa que derrubou o anônimo Pô, bichinho, tudo bem, bichinho Me come não Come ou não? Enquanto o Tarfur nos guiava Ele falou de uma criatura gloriosa Chamada Pássaro Xio O que é isso? O que? O que? Oxi Pulo duplo Pulo duplo Pulo duplo Kau restabeleceu sua conexão com a força novas habilidades Novas habilidades O que que é isso aqui? Ao realizar uma invasão precisa Kau previamente desacelera-se inimigos e recupera uma pequena quantidade de vida Ok Oxi, agora eu tenho uma porrada de coisa aqui O que é que é que? Três pontos Puta, Kau arremessa seu sabre de luz antes de puxá-lo de volta para si Acertando qualquer inimigo a caminho Bom, eu tenho um ponto só Não dá pra fazer nada Mas vamos recuperar a vidinha Ace Black E aí, meu querido Como você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, irmãozinho Olha, a gente tem pulo duplo, mano Pulo duplo numa gameplay É outra coisa Agora vamos ter que dar o super balanço Moleque, eu amo pulo duplo Quem inventou pulo duplo? É, show de bola Para meu coração, quem inventou pulo duplo Eita Filhote Como você chega assim, do nada? Caraca, moleque Oxi Ah, não, mano Oxi, é muito chato Cadê o outro? Melhor Jedi do bairro, filho Melhor Jedi do bairro Não tem pra ninguém Caralho, mano Maluco Olha isso, velho Tá um pouco Pô, acho que tá um pouquinho bugado aqui O cenário, ó Ó Sei lá, né Não sei se é um ponto Mas A moral, hein O que eu faço pra tirar O que eu faço pra tirar Pint screen? É, controles Cadê? Pulando Terminar Lentidão Mapa Modo foto Modo foto Tá lá embaixo Tá lá embaixo, ó Modo foto Ls É, que eu for que apertei Será que eu tenho que habilitar? Pera aí Ah, eu tenho que habilitar animal Ah Se liga, ó Hã Não, pera aí Eu quero tirar Isso É, girar Tá, posicionar Lâmpada Beleza Lá pra onde eu vou Subir Atrás não tem nada Mas eu tava subindo ali Ok Ok Eu sei que tem coisas Saiu Ui Tá, calma Ó, por aqui, né Tá ligado que a gente é tarado Num coletável, né, mano Então eles vão lá buscar É O que tá fazendo Uma Caixa De equipamento Em cima de uma árvore gigante Dessa Ninguém sabe Como ela foi parar ali, né Mas tá ali Algum Hulk deixou cair enquanto subia a árvore Era algum tipo de teste Rito de passagem Hulk Hulk é o chubaca Tá, então vamos subir ali Tem uma parada ali Pra grudar lá Ok Já vi Pra cá não tem nada Só aqui mesmo Hú 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 É das guerras clônicas. A guerra não acabou aqui. Tudo o que fizemos, será que valeu a pena? Guerras clônicas. E aqui eu vou pra onde? Show. Evoluindo. Bagulhinho ali pra safe, safe, pra safe, show. Eu tenho pontos de habilidades. Bom, parada de vida ali tá quase completa, né, mano? O que que tem aqui? Deixa eu ver. Aumenta a distância que Kao pode percorrer com ataque arremetida. Kao desfere um outro ataque poderoso após um corte superior. Bom. Aqui é três pontos. Esse aqui é o quê? Manter a lentidão permite que Kao desacelere todos os alvos à sua volta. Tá, aqui também não dá nada. Um puxão poderoso que traz grupos de inimigos de Kao. Na direção de Kao, tá? Um empurrão poderoso que permite a Kao arremessar inimigos para longe e derrubar alvos grandes. Hummm. Esse aqui é interessante. Sai todo mundo. Uma pancada só. Show. Agora a vida não precisa. Tamo safe. Do brave. E agora vamos pra onde? Pra cá? Eu não sei se dá pra correr ali, véi. Onde que eu vou agora? Olha, tinha um eco escondido aqui. Bom, o bagulho é pra cá mesmo. E eu não sei pra onde eu fui ali. É o quê? É o quê? Eu preciso de ajuda. Ah, na hora certa. Ah, na hora certa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Um pedaço da nave da Nude, irmão. A gente tem que tirar. Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí. Valeu, bebê. Boa. Deu certo. Uau. Que bom que você tá melhor. Ah, bichinha é grandinho, irmão. Já vai aí. Vou pegar a caixinha que eu tinha visto. E aqui, ficou um negócio pra salvar? Não? Ficou nada? Vem pra escanear. Tá, beleza. Eu só vou pegar a caixinha lá em cima. E nós já vai. Tô escaneando. Meu amigo. Nunca viu uma paisagem tão esplêndida quanto daqui de cima dessa árvore. A refinaria lá. Você quer dar uma carona? Caralho, eles vão voar. Ah, não dá pra tirar foto. Deveria. Caralho, olha que da hora, mano. Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou? Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou? Tá. Vamos rolar. E agora? Valeu, BD. Descobriu o quê? Vem cá, filhão. Ah, agora o bicho vai pegar a arma. Agora o bicho vai pegar, filhote. Pode vir aquela... Ah, continue bloqueando após refletir com sucesso o disparo do blaster para devolver o disparo dos inimigos. Taca. 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 Ah, beleza Oh, minha carona, filhote E aí? Pega eu, filhão Olha o bichinho de cimação que eu tenho Ah, mano, aquela nave arrombada de novo Eu achei que essa desgraça tinha morrido Não sei o que fez a segunda irmã pensar que você era tão importante Ela gosta de souvenirs, mas não estou nisso pelas memórias E francamente, você não vale o meu tempo Então vamos resolver isso Eu quero a dor Falta aqui, ainda não acabou Falta aqui, ainda não sei o que eu tenho Anda, não fica com medo E aí, tá perdendo, filhinha? Ah, mano, que sacanagem Não é que ela também tem dois, bagulho? Ai, caralho Tá doeu aí Droga Droga Droga, eu vou morrer Droga, eu vou morrer Droga Joga o estimulante Vamos ver, filhão Agora, vamos ver, filhão Agora, galera Ah, mano, tá pelando, hein? Droga, ajuda, por favor Ah, tem que prestar atenção nesse golpe Caralho, mano, ela é muito chata Estou se sentindo cansado? Eu nem notei Filho, tudo bem? Mas quase Quase foi de primeira Quase foi de primeira Tô, filhinha, vem Ai, desgraçado Essa é a sua última luta É, mano Eu quero a dor Ah, mano Hum, vem cá, vem Ah, que mentira Caralho, eu mosquei Não, escraçado Que mentira Ai, caralho Peguei o golpe errado Eu teria medo de mim também Defesa Ah, defesa, mano Você não vai vencer Não é Não é Ah, mas eu tô com um só, mano Burrice, velho Caralho, eu tenho que escapar, velho Ok 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 Não, não, não Não, 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 não Eu teria medo de mim também Não é, não, não Comando burro Comando burro Nem fiquei atravessando a pele. Mais um pouquinho só, vem. Toma filhote, toma essa aqui, essa é de graça, nona irmã. Vapo, passa o foice, irmão. Passa a foice, irmão. Ah, você tá de sacanagem. Espere para ver o isolamento, tortura, mutilação e os seus amigos. Você não vai pôr as mãos neles. Você não pode parar o império. Mas posso parar você. Ae, pô, vá, pô. Ae, pô, vá, pô. Ae, pô, vai voltar aquela bagaça lá, mano. Ae, pô, vá, pô. Bom, rapazes. Agora a gente tem que ir aonde? Puta, tem que voltar lá. Moleque, a gente tem que atravessar tudo isso aqui. Vai chegar lá. Devia ter um fast travel, né, mano? Deveria, né, mano? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boiaba, beleza É isso aí meus queridos Tamo, não sei se Perto do final Do Brasil BD do Brasil É BD do Brasil BD do Brasil Amarelona Nossa, daí pretona aqui é Show de bola É Então Aqui a gente tá com Bastante coisa Missão Guia tático Definições É, acho que não sei Se a gente tá perto do final Ou não Mas acho que não deve Tá muito longe não Beleza Por isso daí Então Fica por isso E é isso E tamo junto Maninhos Beleza Amanhã Ou hoje na noite Hoje na noite Na verdade a gente vai jogar mais Beleza Papo Falou Rapaziada Até Mas Até Amanhã Até Até hoje na noite Até hoje na noite Até hoje na noite Vamos dar um gankzinho Em alguém Em si Ou lá Darum Ganks 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 E aí Vai falar Vindo Goiaba E aí E aí oi e então tá ou tá e não vamos dar uma ganha que sim outro Porra mano, ninguém tá online pra eu dar um gank e a menina que tá e aí e aí e aí e aí Obrigado.